Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem vindos a mais um novo video Hoje eu to aqui no servidor de sempre, muito novo O nome dele se chama Scavenger and Survive É um tipo de Minecraft no SEMP Oxe, até tem um cara aqui que me conhece Como é que se faz pra poder jogar nele? Então, tu tem que pegar e se registrar no fórum Que aparecer no server, né? Quando tu vai clicar pra entrar nele pelo SEMP Vai aparecer no endereço de fórum embaixo Que é Empire, sei lá o que .com Eu vou deixar aqui, ó Empirebay.com Eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo, beleza? Depois vocês entram nele E aí procuram por whitelist Vou até escrito assim, ó No fórum, whitelist application Mas pra que vocês poderem fazer ela Antes você tem que pegar e criar uma conta no fórum Beleza? Depois vocês criam uma conta no fórum Vão nessa área aqui do fórum E criem uma conta lá E põe o nick de vocês Que vocês querem o nick no jogo, tá ligado? Daí os adversários vão te deixar entrar no server E daí tu pega e entra no server E põe na senha que tu quer daí E tu começa a jogar O server tá em beta ainda Mas tem bastante gente jogando, né? Porque, tipo Pra poder jogar tem que ter conta no fórum Quer dizer, tem que ter Tem que criar conta lá no fórum, né? E tem que pedir lá no fórum pra ter conta Daí por isso que é Tem pouca gente online Tá Agora vamos lá Vamos mostrar como é que funciona Clicando o H A gente abre o inventório, beleza? Aqui é pra esses itens que eu tô usando, ó Na verdade eu não tenho nada na mão Nada na cabeça Nada no rosto Nada no corpo, né? E aqui tem minha mochila Então vamos aqui abrir minha mochila Aqui é meu inventário, tá? E aqui tem minha pequena mochila Opa Abri aqui, tá? Eu tenho esse wrench Daí eu clico duas vezes nele E clico em equipar Daí eu vou equipar ele, ó Ele apareceu aqui na minha mão Pra que que serve o wrench? No tutorial diz que ele serve pra Pra como é que é? Ele é uma peça Pra arrumar carros Então tu precisa dele E de mais outras coisas Pra te poder arrumar carro Beleza? Eu não sei que outras peças são essas Mas Preciso de outras também Pra te Botar os itens no chão Tu tem que botar eles na mão primeiro Que nem eu pus Daí aqui, ó N para dropar o item Então eu vou dropar o item no chão, ó E eu posso pegar ele de novo Clicando F Ó, peguei ele de novo E agora eu posso botar ele no inventório também Clicando Y Daí eu boto ele no meu inventório Aqui eu achei uma roda Que eu acho que serve pra fazer carro, obviamente Só que ela é muito grande pra eu carregar no... Como é que eu vou dizer? Ela é muito grande pra pôr no inventório Daí eu tenho que ficar levando ela na mão Eu não tô muito afim de levar os bagulhos na mão aqui, tá ligado? Então eu vou... Não vou levar Como é que funciona o jogo? Ele é tipo um DayZ Beleza? Mas é pra sempre, tá? Não tem tempo, pelo amor de Deus O IP do... Do servidor no MTA Que não vai funcionar Eu vou deixar o IP também na descrição do vídeo aí, né? Pra quem quiser jogar Ele é obviamente... Ele é tipo o MTA DayZ, cara Só que tipo... Como é que eu posso te dizer? Vocês tem que conseguir itens Também que nem o MTA DayZ Mochilas maiores E... Vocês podem criar bases também Paredes Telhados Chãos Eu vou ver se eu acho uma por aqui Porque eu acabei de entrar na servidora Então eu tô jogando junto com vocês, né? Tô aprendendo esse bagulho aqui junto com vocês Vamos ver o que tem aqui no chão O que é isso aqui? Spray Paint Vamos pegar Ah... Sprayzinho Que massa Tá Vamos ver o que tem mais pra cá Uma flecha? Ah, não Taco de Golf Tá, eu tenho que botar isso aqui no inventário pra eu poder Pra eu poder Pronto Botei no inventário Agora vamos pegar esse taco aqui Que esse taco aqui é bom pra eu bater nos neguinhos, né? Ó, achei uma porta aqui já também Tá Agora vamos pegar e vamos guardar esse aqui no inventário também? Vamos, né? Então tá Ah, ó Não posso guardar esse aqui no inventário também Ah Beleza Tá, eu vou largar no chão aqui só pra eu poder Né? Ver as outras coisas que tem ali no chão O que é isso daqui? Time Advisor Ó, é usado pra fazer craft A gente pode também fazer craft aqui Combinar itens Ah, esse jogador aqui é muito completo Eu tenho que até Ah, eu tenho que jogar muito aqui pra entender o Vogo Porque ele parece ser bem completo, velho Tá, vamos botar então aqui no inventário O que que tem mais aqui? Vamos ver o que é isso daqui Um último senso Acho que é pra ser o radarzinho Vamos ver Vamos usar ele Options Equipe Ué, ele tá na mão Acho que é tipo um alarme que a gente pode pôr na base Só Só isso que tem na minha cabeça Só isso que me deu na telha agora Deve ser pra isso Não sei Porque parece ser um radarzinho Eu achei que era o radarzinho daqui, ó Só pode ser então um alarmezinho, quer dizer Que tri Tá, o que que é isso daqui? Mais spray Mas eu não quero spray Falei spray Aqui dentro Aqui dentro não tem nada Ó, tem aqui Máscara de gás O inventório tá full agora Vamos abrir aqui o inventório Ah, vamos lá na flopecia 65 com o cara Tá, agora vamos no... É aqui Gás mask Equipar Ué, não tô com ele na boca Por quê? Peraí Vamos aqui Gás mask Equipar Ué Ué Ele não põe na boca Equipar Tá, vamos lá Que loucura Não sei como é que faz pra colocar na boca Ah, o cara tá falando comigo ali Mas não posso responder agora, velho Eu tô jogando aqui Peraí Foi mal É escuro Tá Tô muito noob isso aqui Peraí Aqui Deixa eu arrumar Deixa eu falar pra ele aqui No chat global você pode falar em inglês Então vamos responder em inglês, né Pra os caras não ficarem bravos com a gente Não tem mais nada aqui, será? É, eu acho que tá limpo aqui Pois é, galera Então eu acho que é isso daí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostaram não se esqueçam então de deixar o joinha Favoritar o vídeo também Se inscrever no canal Se quiserem mais vídeos aqui do Do servidor avisa nos comentários Eu acho que Se eu fizer vídeos aqui Vai ser uma série bem legal Eu acho que eu já achei um carro lá na frente até Ahn Então é isso daí Valeu Tenho que cuidar também que tem pessoas que tem armas Armas é bem difícil de conseguir Vamos ver o que é isso daqui pra ser uma morfina Se for uma morfina Ah, é bateria, viu Usado pra fazer Tá usado pra fazer craft E para alguns E para alguns quebra-cabeças Ó, uma plaquinha escrita A venda E aqui tem um carro Hum Bah, aqui tá no porta-malas do carro Ó, os bagulhos Que tri Vamos ver se tem como dirigir o carro Tá, aqui diz que ele tá Precisa de um De uma Ah, não sei o que que é Dora Sei que ainda Acho que é O motor E o The Maze Quer dizer que ele tá Quebrado Hum Vamos ver Ah não, ó Tá funcionando Nossa, velho Que sorte que eu tive Consegui um carro já na primeira V jogando Então É isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Novamente Valeu Até mais E Fui Tchau 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 Tchau